Aê, é o baile dos vigaristas A fonte dos mantelos, hein? Eu sou autista, mas você quer me dar buceta Eu quero que você se foda, eu sou a vagabaga Essa é a nossa tropa, tá doido, tá doido pra te sarrar Vou passar com o bico do acabe Vem, didi, me arrasta pra trenta Aí pode fazer o que você quiser Eu fico, 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 cico Me inerte, eu não um XR Me inerte, me inerte, me inerte, me inerte Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói, 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 dói Sabe que sabe que sabe que dói Esse é o DJ, o Wesley, porra, é o Bratel Eu sou autista, mas você quer me dar buceta Eu quero que você se foda, eu sou a vagabagabunda Essa é a nossa tropa, tá doido, tá doido Vou passar, vou passar, com o bigor do AK Passa, 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 com o bigor do AK Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico, 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 com o bigor do AK Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói, 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 dói Que dó, que dó, que dó, que dó